Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Final Fantasy XVI. E já estivemos aqui porque foi aqui que nós paramos no vídeo anterior. Tem link na descrição para todas as partes anteriores da série. Lembrando que a série só foi possível graças ao apoio da Square Enix, que mandou aí uma cópia antecipada do jogo ao canal, mas vamos ver a cena aí. Aproveito para pedir para vocês, dêem uma olhadinha aí na descrição, porque tem link para o meu review do jogo lá no Voxel, brigadão aí ao pessoal do Voxel também. E tem link para você comprar o jogo no Playstation 5, pelo meu link de afiliado da Amazon, se ajuda o canal, sem nenhum custo adicional para você. Será que era para eu fazer alguma coisa aqui? É só ficar esperando, né? Eu tinha que fugir da marca no chão, ao invés de ficar de bobeira nela, como eu estava fazendo. Ah, não gostei desse feixe aí não, né? Opa, será aí? Ah, viu, assim que se desviar ali, opa. Opa, será aí? Opa, será aí? Opa. Vamos lá. E aí O que é isso? Vai ter um poder diferente agora, quadrado, ainda tem ataque corpo a corpo, ainda tem ataque a distância. Não sei se pulo, acho que pulo não tinha antes. Já está triângulo, depois da rajada de bola de fogo, para realizar uma devastadora finalização com corpo a corpo. O ciclo corre uma longa distância, pode ser segurado também. Beleza, vamos lá. Ah, mudou bem, porque agora tem os nossos poderes ali, ali embaixo. Estava parado olhando, mas... E aí Vamos lá. Segurar o círculo e botar para o lado. Escapa, desataque de lá e escala. Ah, isso aí. Obrigado pelo aprendizado. Ih, virou mira automata ali. Um pouquinho de bullet hell. Acho melhor sair daqui, ah. Ah, isso aí. Ah, tem um shoryuken ali também. Ah, tem um shoryuken ali, um golpe de fogo. Ah, tem um shoryuken ali. Ah, depois que eu pego o jeito é... Bom trabalho pegando o jeito, né? Mas mantenho que pegando o jeito é tranquilo essa luta. Mas o timing do que eu falei não poderia ter sido pior. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Ah, tá bem. E aí E aí Ah, tá bem. 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 E aaaah era do lado ali, nossa Não deu tempo Ah, a luzinha enche a vida Não tinha sacado outra vez É muito do Nier aquele pedaço Vamos andar de novo Não, é outro golpe, né Maluco? Sei lá, hein Humildemente mandando minhas bolinhas de fogo Ainda bem que tinha um espacinho ali do lado dele pra escapar Ah Eu larguei antes o botão Não peguei o timing da... do freio ainda Ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?